Olá, nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Momento do Direito, em que fazemos aqui no estúdio da Rádio Manaim, na cidade de Vila Velha, no Estádio Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é os crimes contra a honra praticados no ambiente virtual. Será que o ambiente virtual é um mundo livre, sem regras, sem leis? Em que as pessoas podem falar e dizer o que elas querem? Para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje o doutor Isaías Diniz e a doutora Luana Custer, advogados, e que atuam nessa área do direito digital. Doutor Isaías, seja bem-vindo. Doutor Rodrigo, obrigado. Uma alegria estar aqui novamente no programa. E com certeza vai ser muito útil para os nossos ouvintes, para todos aqueles que assistirem esse programa. Doutor Luana Custer. A paz do doutor Rodrigo, a paz do doutor Isaías, obrigado pelo convite. Creio que será muito útil. Estou muito feliz por estar aqui. Nós vamos trazer conhecimento e aprender também, assim como os nossos irmãos e a sociedade como um todo. Nós gostaríamos de deixar para você também o nosso e-mail para envio de dúvidas, perguntas. O nosso e-mail é momentododireito.org.br Algumas perguntas, elas serão selecionadas e respondidas nos programas posteriores. Fique à vontade para enviar aquilo que é o seu questionamento, aquilo que é a sua dúvida. Nós teremos o prazer de responder a você. Nós vamos falar hoje sobre o tema principal do nosso programa. Doutor Isaías, com relação ao mundo virtual, ao ambiente virtual, existe algum regulamento, alguma lei que disciplina os crimes contra a honra praticados ali nesse ambiente virtual? Doutor Rodrigo, toda relação que envolve o ambiente físico ou até mesmo o ambiente eletrônico, ele já é regido pelas leis normais e códigos que nós conhecemos. Então, algumas coisas estão no Código Civil, outras estão no Código Penal, mas em 2014, pela Lei 12.965, foi criado o Marco Civil da Internet, que rege e explica muitas questões importantes sobre a internet. Mas os crimes que nós iremos falar aqui a pouco, há uma previsão no Código Penal que a pena desses crimes contra a honra, quando são praticados no ambiente da internet, a pena é aumentada em três vezes, devido às proporções que uma notícia hoje na internet, ela se propaga com muita facilidade. Sem dúvida. Seja boa, seja ruim, você publicou, você já não consegue, em poucos segundos, você não tem mais controle daquele conteúdo que você postou ou repostou. Então, tem que ter muito cuidado, porque até se alguém posta ou fala ou de ignorância, ou como uma brincadeira, uma forma de falar algo, ele pode estar cometendo um desses crimes, inclusive crimes previstos no Código Penal. Perfeito. Doutora Luana, como que se aplica hoje a questão da liberdade de expressão? Nós temos esse direito, essa garantia fundamental, mas existe algum limite da liberdade de expressão dentro do ambiente virtual? Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, ela é relativa, porque você não pode ofender uma pessoa, mesmo que você esteja em um ambiente virtual, porque às vezes a pessoa pensa que ali é terra, a gente fala que é terra sem lei, terra de ninguém, então nós temos que ter este cuidado da forma que nós vamos nos expressar, principalmente depois da lei, do marco civil, como mencionado pelo doutor Isaías, e com o avanço da tecnologia, das redes sociais, nós temos que saber nos portar de forma que não venhamos a ferir o direito de ninguém nas redes sociais, para que todos possam opinar, mas sem ofender, sem difamar, sem caluniar. o que o doutor Isaías vai ainda explicar para os irmãos e todos que nos assistem. Perfeito. Então, doutor Isaías, na verdade, a liberdade de expressão, ela não te dá a liberdade de você ofender no ambiente virtual. Sim, porque as pessoas acham que podem ir para a internet hoje, se posicionar ou falar sobre tudo. Nós temos uma liberdade, mas como o doutor Lula lembrou, toda liberdade, ela tem que ter um limite, e principalmente quando você está atingindo a honra de outra pessoa. Então, pô, e temos que ter muito cuidado, isso foi muito falado em campanhas eleitorais, o fake news. É uma notícia, e nós cada dia mais vemos uma enxurrada disso. Notícias que chegam, as pessoas já retransmitem, já postam, já curtem, e as pessoas não têm o cuidado de verificar a veracidade da informação. Exatamente. Então, hoje, a nossa proposta é para falarmos desses crimes, para nós sabermos quando alguém cometeu algo, que é um crime em relação a nós, e também um cuidado do que nós postamos e falamos, principalmente, nas nossas redes sociais, porque hoje as pessoas, de forma tão corriqueira, tudo querem colocar, tudo querem repostar, e pode ser, mas falar, mas eu tinha ignorância sobre isso, mas você participou de uma postagem ou fez algum comentário, talvez você também possa fazer parte ou esteja praticando um crime, mesmo que você não saiba. Então, isso é muito sério, e principalmente para como podemos nos defender desses ataques ou de imagens, nomes, fatos que foram relacionados à nossa pessoa, mas sem a nossa autorização. Não, então, é muito interessante isso que o senhor falou, inclusive, doutora Luana, muitas vezes é comum às vezes a pessoa, até na simplicidade dela, recebe algum conteúdo que ela não consegue checar se é um conteúdo verdadeiro, legítimo, e a pessoa às vezes fala assim, olha, só estou compartilhando aqui, só estou comentando, e essa pessoa também, ela pode ser responsabilizada se aquela vítima daquela postagem, ela entender ali que ela teve um prejuízo, que ela teve a imagem dela exposta. Exatamente, doutor Rodrigo, e fazendo até uma adenda que o doutor Isaías disse, nós temos que ter esse cuidado ao publicar, republicar notícias, até mesmo fake news, investigar, pesquisar, conferir se aquilo de fato existe ou não, porque às vezes a pessoa está postando alguma ofensa de uma pessoa, difamando, contando alguma até calúnia, e a gente está compartilhando, e a pessoa pode sim ser responsabilizada, tanto penalmente como civilmente, por compartilhar também notícias com conteúdos caluniosos, difamatórios. Doutor Isaías, e nesse caso dos crimes cometidos no ambiente virtual, a vítima, ela tem que ser uma pessoa física, ou a vítima também pode ser uma pessoa jurídica, seja ela uma empresa, uma instituição, uma pessoa jurídica que também pode ser vítima de um crime contra a honra? Doutor Rodrigo, excelente pergunta, importante, a gente já consegue agora entrar no tema, nós vamos falar sobre calúnia, difamação e injúria. Então, a gente fala nessa ordem, não é por acaso, porque no Código Penal, o artigo 138 fala da calúnia, o 139 fala da difamação, e o artigo 140 ele fala da injúria. São três modalidades diferentes de crime. Três modalidades diferentes. Então, há um entendimento claro que a calúnia, a difamação e a injúria atingem pessoas físicas. E dentre esses três, a difamação, ela também atinge uma pessoa jurídica, uma igreja, uma escola. Então, se alguém fala mal de uma escola, de uma igreja, de uma empresa, eu vou poder enquadrar essa ofensa como difamação. Agora, se for uma ofensa perpretada nesse favor de uma pessoa física, vamos entender agora o que seria cada uma delas. Eu sei que isso é um programa, não é para os juristas, então, você está a ser o mais objetivos e simples possível. calúnia é você imputar alguém um fato definido como crime. Então, eu falo, o fulano, ele roubou, então, roubou algo, então, você está colocando ele como um criminoso, então, é um crime. Então, tudo aquilo que é um crime e você imputa alguém este crime é uma calúnia. É claro que se for algo que não é verdade. Se a pessoa hoje é um criminoso, não seria uma calúnia. Então, você está imputando algo falso a uma pessoa. E nesse crime de calúnia, o código penal olha bem claro da seguinte forma, na mesma pena incorre quem sabendo falsa imputação a propala ou divulga. Então, eu sabia que era falso algo. Eu pego republico no meu Instagram, no meu Facebook, estou cometendo o crime da mesma forma. Não por criar a notícia, mas por divulgá-la de alguma forma. Interessante que tanto a calúnia como a difamação eu preciso de mais um interlocutor. Então, por exemplo, não adianta eu falar que só eu e você o Rodrigo cometeu tal crime. Então, nós temos que ter uma terceira pessoa. Então, quando um terceiro participa da conversa, a partir daí eu já tenho um crime de calúnia configurado. Qual que é a diferença da calúnia e da difamação? É que na difamação não é um crime que eu estou imputando, mas é um fato ofensivo à minha reputação. Então, tem vários exemplos. É um preguiçoso, é uma pessoa que não cumpre com seus compromissos. Então, você está, de certa forma, não falando de um crime. Fere a reputação da pessoa. É a reputação. Então, a reputação de um advogado ficou com o dinheiro de algum cliente, tem que ter cuidado. É muito tênue o que é calúnia de farmação, mas você fala mal de um advogado em relação à profissão dele, de um professor, de um médico, que ele cometeu algo, enfim, que não é pontual. São coisas que podem estar relacionadas à calúnia. E agora, a injúria, depois a doutora Lona pode nos ajudar com os exemplos, é ofender a dignidade ou decoro da pessoa. Então, tanto a calúnia como a difamação, eu estou, de certa forma, criando um problema em relação ao que as pessoas pensam de mim. Já a injúria... Chamada honra, honra subjetiva. Agora, a subjetiva da injúria. Então, o que eu penso é de mim mesmo. Então, de atributos físicos, uma pessoa que é um... Como você se olha no espelho, né? Como você se vê. Como você se vê. Então, assim, é um corrupto, é um preguiçoso, características ruins para aquela pessoa, né? Antigamente, tinha um apelido que usava óculos, tinha, enfim, a quatro olhos. São coisas que trazem uma tristeza interna, não em relação a como as pessoas vão te enxergar, mas a forma como você mesmo se enxerga. Então, esses três crimes de uma forma bem sucinta e lembrando que quando é pessoa jurídica é só o crime de difamação. Doutora Luana, no caso da pessoa que tenha se sentido ofendida, seja por meio de calúnia, difamação ou injúria, até como o doutor Isaías falou, o que a pessoa deve fazer? A quem ela deve procurar? Primeiro, doutor Rodrigo, ela deve juntar provas, né? E como o doutor Isaías falou, só fazendo um adendo aqui, na verdade, a calúnia e a difamação, como ele bem falou, ela é algo que se espalha, né? É como se fossem os boatos, que a gente chama. Então, às vezes, ali já tem testemunha, se for num, de forma presencial, Você está aqui conversando e a pessoa está ofendendo a outra e está todo mundo ouvindo em algum ambiente. Já a injúria você com outra pessoa mesmo, então, você vai gravar a conversa, algo nesse sentido, mas o que ela pode e deve fazer é procurar uma delegacia, fazer uma ocorrência, um boletim de ocorrência, e o que deve ficar bem claro é que se ela quiser que esse crime seja investigado, ela precisa também falar. Eu quero que esse crime seja investigado. E além disso, vai procurar um advogado, claro, ela pode ajuizar uma queixa-crime, essas ações são ações privadas, ação penal privada, então, ela mesma pode, o ofendido mesmo pode tomar as atitudes cabíveis e se defender. Inclusive, ela tem direito também a uma reparação civil, caso se comprove que ela teve um dano moral, ela teve a sua moral atingida, não só, ela não tem apenas o direito de demandar na seara criminal, mas também na esfera civil. Sim, o direito dela se defender não se esgota na esfera penal, mas também ela pode civilmente pedir reparação por danos morais, comprovando, e ela pode juntar testemunhas, prints de WhatsApp e outras provas que ela achar relevante para se defender e para comprovar aquele fato. É interessante que esses três crimes são contra a honra, o que tem em comum, que as pessoas fazem muita confusão, mas são crimes que atingem a honra da pessoa como o bendito doutor Isaías. Doutor Isaías, nas redes sociais existe algum mecanismo que a gente possa denunciar, que a gente possa solicitar para que aquele conteúdo indesejado seja retirado ou que não ou que não apareça, no caso ali no YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook? Tem sim, doutor Rodrigo. Sobre isso também é muito importante a gente estar falando da ação propriamente dito, mas a gente pode fazer outras coisas antes de chegarmos na ação. Então, quando nós estamos falando de Instagram, Facebook, YouTube, existem várias formas. Então, no YouTube, por exemplo, tem uns três pontinhos no canto, normalmente o canto inferior direito, e ali você pode denunciar naquele vídeo. Ou está exibindo a sua imagem, ou está exibindo o seu nome, ou por ser um conteúdo impróprio, pode ser bullying, assédio. Então, por ali, você já consegue fazer uma denúncia para que aquele vídeo seja excluído do ar. Além disso, por exemplo, quando você vai pesquisar algo no seu computador, até mesmo sobre a nossa igreja, sobre algum outro tema, e às vezes o YouTube recomenda outros vídeos, outros canais que possam ter aquele conteúdo que você está procurando. Então, é interessante que se você não quiser, é um canal que fala mal daquilo que você acredita, que, por exemplo, sobre a nossa igreja, que distorce o que nós pregamos, que traz informações verídicas, você pode também colocar, apertar, para o YouTube não te recomendar mais esse canal. Perfeito. Ou para você dizer também que você não tem interesse naquele conteúdo. Então, isso é importante porque senão sempre ficam aparecendo conteúdos que você não quer assistir ou que você não quer que sua família assista. Então, você fazendo desta forma, o YouTube vai entender que você não quer que ele recomende mais aquele canal, por mais que exista alguma palavra da sua pesquisa que pode estar naquele outro canal. E, além disso, lembrando um pouquinho que o Dorono falou, esses crimes contra a honra, eles precisam de providências em até seis meses. Então, quando acontecer algo e você precisar registrar um boletim de ocorrência, é claro que o ideal é que um advogado te acompanhe. Mas, se você não tiver advogado e for fazer por conta própria, até seis meses, tanto o boletim de ocorrência como a própria ação precisa ter um start nesse período. E por que quando nós falamos que é uma ação penal privada? Porque outros crimes dependem da análise do Ministério Público se terá ou não uma ação. Mas, nesse caso, por ser uma ação penal privada, depende da provocação do ofendido. Do ofendido, da vítima. E aquilo que o Dorono falou, sempre assim, tentar juntar essas informações, tanto a calônia como a difamação, eu preciso que um terceiro escute aquilo que foi colocado, esteja na internet ou outro local. Porque o que as pessoas pensam de mim. Então, eu preciso que alguém escute aquilo. Como a injúria é algo sobre aquilo que eu mesmo penso de mim, eu não preciso ter um terceiro interlocutor que tenha escutado porque é uma ofensa. E todo o cuidado, nós até sugerimos um instrumento muito utilizado, principalmente após a reforma do Código de Processo Civil, que é a ata notarial. que você pegar os links e ir no cartório e o cartório ele vai transcrever aquilo que está no vídeo. Vai colocar o link, a hora que acessou, que imagina, você vai fazer uma lida de ocorrência, entra com uma ação e a pessoa vai lá e apaga o conteúdo ou exclui o site. Na ata notarial, você já tem devidamente comprovado. tudo, o dia, o link, o que foi falado, a transcrição de toda a fala, porque senão a ação se torna inócua. Porque com o passar do tempo, alguém vai lá, excluiu, você não tem como recuperar o vídeo. E, além disso, até se puder tirar um print ou até fazer um download do vídeo, seria muito bom. Doutor Zé, frisando também que, caso algum dos crimes contra a honra seja praticado contra, às vezes, um menor, uma criança, um idoso, também tenha a questão das condições agravantes daquela pena. Doutor Rodrigo, muito interessante. O artigo 138 trata da calúnia, o 139 da difamação, o artigo 140 da injúria e o 141 ele traz esta regra. Quando o crime é cometido contra a criança, adolescente ou idoso, a pena é aumentada em um terço. E, também, esse mesmo artigo trata que, quando é um crime na internet, a pena aumenta três vezes. Correto. E, frisando também que esse crime contra a honra, ele pode ser cometido também no âmbito do WhatsApp. Muitas vezes, você tem um grupo ali, seja um grupo de trabalho ou um grupo de escola ou um grupo da família, às vezes, a pessoa pode achar que aquele ambiente ali, ela pode falar tudo. Mas, na verdade, não, né, doutora Luana? Porque ali também pode acontecer uma responsabilização por um crime praticado contra a honra. Exatamente. Grupo de WhatsApp, de condomínio. Inclusive, a gente atendeu uma pessoa que ela estava com um problema, ela tinha uma academia, a gente já falou nomes aqui, só que os vizinhos estavam difamando ele no grupo do condomínio. e aí nós orientamos a ele a fazer até um dossiê para ele juntar provas, para depois ele poder ajuizar uma ação, porque, na verdade, ele não estava fazendo nada de errado, só que o vizinho, ele foi espalhando o boato e, na verdade, era só uma implicância ali nele, né, mas a gente orientou que ele pudesse defender, fazer uma ata notarial, pegar testemunhas, pessoas que frequentam a academia, para demonstrar que ele não estava prejudicando ninguém ali naquele meio que a academia está inserida ali. Inclusive, uma pessoa me procurou recentemente para dizer que foi ofendido de um grupo do WhatsApp do bairro que ela mora, onde as pessoas ali falaram que ele estava depositando um lixo, ele estava depositando um lixo da casa dele num local indevido, num local inadequado, quando, posteriormente, comprovou que aquilo não vinha da casa dele, aquilo vinha de outro lugar, mas, na verdade, olha o prejuízo que ela teve por conta ali daquela, situação, daquela difamação ali colocada contra ele. Sim, e engraçado que a difamação ela é contrária à sua fama, né? Exatamente. Então, é algo que é a reputação dele perante o terceiro, perante a sociedade e que ele também deve, né, procurar ajuda, apoio jurídico e se defender, né, nesse caso. Ah, perfeito. Só lembrando também aqui, o que o doutor Isércio falou que é muito importante, caso você esteja ali utilizando seu Instagram, YouTube, Facebook, caso apareça algum conteúdo indesejado, você pode ali naqueles três pontinhos, você pode denunciar ou você pode também dizer ali que você não tem interesse naquela informação, olha, não quero mais ver aqui a informação desse canal e automaticamente aquilo não vai aparecer mais ali na sua rede social. Doutor Isaías, na verdade, esse tema, ele é muito abrangente, né, porque é algo assim, corriqueiro, né, que acontece todos os dias, né, algumas pessoas são vítimas, né, desses crimes praticados no ambiente virtual, de uma forma geral, como você orienta essas pessoas? É, ter muito cuidado nessas duas vertentes, com o que você posta, da onde você está trazendo essa informação e principalmente conferir essa informação e até na Bíblia nos ensina que os crentes de Bérea eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica porque eles conferiam na palavra aquilo que Paulo dizia. Então nós precisamos conferir se um fato é verdadeiro ou se um fato não é verdadeiro. Esse é um grande cuidado. E se você de alguma forma está sofrendo uma calúnia, uma difamação, uma injúria, não tente responder na mesma moeda. Tente já denunciar das formas administrativas que existem e se não tiver sucesso não demore para procurar a justiça, procurar um advogado, procurar uma delegacia especializada em crimes virtuais. E outra coisa, ainda é possível descobrir quem é uma pessoa por mais que ela esteja por trás de um perfil fake. Sim. então às vezes é uma pessoa que quer ofender mesmo esses anônimos que ofendem, que agridem, é possível também descobrir quem criou, qual e-mail utilizado, dados pessoais. Por mais que existam alguns dados falsos também, é possível você tentar a justiça, o provedor é obrigado a te fornecer os dados daquela pessoa. Então não desista. É possível, independente do tipo, do perfil do ofensor, é possível buscar reparação na justiça. Perfeito. Foram ótimos os esclarecimentos aqui prestados pelos advogados. Doutor Isaías Diniz, doutor Isaías Diniz é advogado e também é pastor da Igreja Maranata, está aqui conosco para prestar esses esclarecimentos também. A doutora Luana Cúrcia também é advogada e também é membro da Igreja de Maranata também, e nós agradecemos aqui também a presença dela. Doutor Isaías, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. É um prazer estar aqui e lembrando aos ouvintes, não se esqueçam daquele outro quadro que fizemos juntos, Golpe Digitais, que é muito importante também, está no nosso cotidiano e esse também, esse tema de hoje, que é um tema totalmente atual e, podemos dizer, até a nossa rotina. Vivemos isso diariamente ou sofrendo, enfim, ou compartilhando notícias e temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos ao longo do programa. Doutora Luana Cúrcia, também gostaríamos de agradecer a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao doutor Isaías e ao doutor Rodrigo. Esse programa é muito enriquecedor, a gente vem aqui compartilhar conhecimento, mas também a gente sai daqui com muito aprendizado e espero que nós tenhamos esclarecido para os nossos ouvintes, irmãos, tirar das dúvidas deste assunto tão importante nos nossos dias, com o avanço da tecnologia para que os nossos irmãos possam se cuidar, se proteger e, enfim, conhecer os seus direitos. Hoje o tema que falamos foi sobre crimes contra a honra praticados no ambiente virtual. Se você tiver dúvidas acerca desse tema, você pode mandar para o nosso e-mail momentododireito arroba presbitério.org.br e nós estaremos te respondendo com relação a essas perguntas. Agradecemos também a sua audiência e gostaríamos de gerar você que está em casa a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa. Música Legenda Adriana Zanotto